Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Então, chegamos ao mês de outubro e vamos fazer as previsões do baralho e do tarô para você do signo de escorpião. Eu já fiz anteriormente a previsão dos outros signos. Se você quiser dar uma olhadinha lá e até mesmo compartilhar com um amigo de outro signo, é só entrar na nossa playlist Signos Outubro 2023, tá bom? Então, está lá em Previsões Outubro 2023, nossa playlist aí do YouTube, tá bom, pessoal? Antes de mais nada, explicando para vocês, deixa eu colocar aqui a minha mesa de gravação. Aí está a mesa de gravação. Aqui estão as cartas do tarô dos arcanos maiores que eu já havia tirado anteriormente para os outros signos. E aqui estão as outras cartas que eu estou embaralhando do tarô. Não, não, dos arcanos maiores. Então, vou verificar a carta da força através do arcano maior. E depois eu vou verificar a previsão através do oráculo do baralho do malandro, tá? Eu vou verificar a previsão. Vou ver a previsão aqui, o conselho para este mês de outubro. E depois também vou passar o banho energético para o seu signo para este mês de outubro. Primeiro de tudo, vamos então a nossa carta, que é a carta do julgamento. Não preciso falar nada além do que essa carta significa. Todo mundo já entende o que é a carta do julgamento. O julgamento é pegar e ir mostrando as verdades chegando à tona. É aquilo que você tem que pagar a algo, tá? Da mesma forma que a carta vem mostrando o positivo e ela também tem o negativo, a carta do julgamento também vem mostrando o seu âmbito negativo e o positivo. Da mesma forma que ela mostra para você pagar tudo o que você errou, também ela mostra para você pegar e ter o benefício de tudo o que você acertou. É botando os justos, o equilíbrio aí de tudo o que foi feito ao longo dos meses anteriores, tá bom? Então vem a carta do julgamento mostrando verdades aparecendo em sua vida. Seguindo aqui, podemos entrar agora no baralho do malandro. Aqui a gente pode verificar, através do baralho, o conselho para você do signo de escorpião. Mostrando de fato, olha só, a complementação é porque poucas pessoas sabem jogar o baralho do malandro, né? Mas aqui já vem mostrando mesmo certos inimigos aparecendo em sua vida, saindo das sombras, tá bom? Então, pessoas que estão pegando e fazendo por mal, ou pessoas que estão atrasando a sua vida, aí você descobrindo quem são as verdadeiras pessoas. Através de nobres alianças, tá bom? Você encontrando os verdadeiros inimigos, um tanto pesado de falar, tá? Mas pessoas que não prestam, que não deveriam estar próximas de você. Pra você, no signo de escorpião, você tem que então pegar e ficar um pouco alerta com essa certa traição no campo pessoal. Mas o julgamento vem mostrando verdades. Então mostra verdades vindo à tona neste mês agora de outubro. Seguindo com as nossas previsões para o mês de outubro, podemos verificar aqui uma certa maturidade sua, você alcançando sim a maturidade, principalmente no campo espiritual. No campo espiritual aqui, mostra você com uma forte ligação, tá bom? No campo espiritual, você tendo uma forte conexão no campo espiritual. E aqui a carta através do valete de paus, vem falando pra você estar um pouquinho mais atento também a isso. Escutar mais os conselhos, sentir mais os caminhos que estão sendo demonstrados pra você. Esse mês agora de outubro pra você e de escorpião, será um mês mais de verdades aparecendo pra você e ligação muito forte no campo espiritual. Às vezes os nossos mentores espirituais estão aí pra nos guiar e mostrar um verdadeiro caminho, o melhor caminho pra gente. E às vezes a gente não aceita e a gente não sente, a gente não escuta esse caminho, que seria um caminho muito bom. Esse mês de outubro é um caminho de muita ligação espiritual. Então relaxa sua mente e tenta se conectar cada vez mais com os nossos amigos espirituais pra você conseguir pegar e encontrar um caminho cada vez melhor nesse mês de outubro, tá bom pessoal? E cuidado também com essas falsas pessoas próximas de você. Será mostrado sim a verdadeira intenção de algumas pessoas no seu círculo de amizade ou até mesmo pessoas próximas a você. Passando pra você então um banho energético, posso passar pra você o banho de erva doce. Muito bom também esse banho de erva doce, é para calma na sua parte mental e também é um ótimo banho pra conexão espiritual. Você vai colocar 2 litros de água pra ferver. A partir do momento que abriu fervura, é só apagar o fogo e você vai colocar 3 colheres de sopa de erva doce nessa água. Dá aquela misturada, vai tampar a panela e deixar ali abafada até a temperatura desse banho baixar legal. Quando baixar a temperatura desse banho, você vai coar e vai tomar esse banho da cabeça pra baixo. Lembrando que o que sobrar desse banho que você vai coar, você vai colocar num jardim ou num vaso de planta. Ou seja, entregar novamente pra terra, tá? E antes mesmo de você pegar e perguntar sobre o banho, eu também já vou explicar. Você pode tomar esse banho qualquer dia e qualquer horário e qualquer lua. Não tem problema. Eu só aconselho que você tome esse banho, se você puder, antes de dormir, depois do seu banho de higiene. Antes de dormir, você vai tomar o seu banho de higiene. Terminou o banho de higiene, você vai tomar esse banho de erva doce da cabeça aos pés. Perfeito? Por que dessa forma? Porque você vai deitar, vai descansar e o seu corpo vai entrar em repouso. E o seu corpo em repouso é muito mais prático, muito mais fácil do poder das ervas conseguir trabalhar em você. Tá legal, pessoal? Então, é isso daí pra você do signo de escorpião. Se você quiser marcar sua consulta particular comigo, de baralho cigano, tarô ou até mesmo búzios, é só entrar em contato por esse telefone que está aparecendo aí na sua tela, tá? Esse telefone é o WhatsApp e também, só deixando bem explicadinho pra vocês, toda consulta é com valor popular. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo princípio de outubro pra todos nós. Fique com Deus. Até a próxima. Saúde e paz.